Fala pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar uma partida muito especial pra mim, eu considero uma das melhores partidas da minha carreira e especialmente por ser contra o grande enxadrista da história do Brasil, o Henrique Meckin, Mequinho e obviamente pra mim, todas as vezes que eu enfrentei os meus ídolos de infância, que eram o Mequinho, o Sunier e o Milos esses três eram os meus ídolos ali quando eu comecei a jogar xadrez, quando eu comecei a ter resultados todas as ocasiões em que eu enfrentei um desses três jogadores durante a minha carreira e foram várias ocasiões em que isso aconteceu sempre foi um momento especial pra mim, porque é um momento em que você enfrenta o seu ídolo isso no começo é muito difícil, com o passar do tempo você vai se acostumando, demora um tempo até você se soltar mas sempre são ocasiões especiais e enfim, eu cresci vendo esses três jogadores, que eram os grandes mestres brasileiros na época como praticamente rock stars, assim eu quando olhava um deles no torneio, o Mequinho eu comecei a olhar muito tempo depois porque ele não tava jogando quando eu comecei a jogar mais torneios quem jogava mais era o Sunier e o Milos, o Mequinho tava parado depois ele voltou, mas em todas as ocasiões que um desses jogadores estava presente eu ficava ali admirando, ficava tentando ver as partidas deles ver como que eles se portavam durante a partida, como que eles analisavam e das vezes que eu jogava contra eles, tentava analisar depois a partida pra ir aprendendo alguma coisa então, em 2008, eu já era grande mestre, eu tive a ocasião de enfrentar o Mequinho na última rodada do torneio famoso em Caxias do Sul, a Festa da Uva um torneio histórico aí, que já teve a participação de grandes enxadristas como Ivan Chuk, Topalov, enxadristas do exterior, o Judit Polga, inclusive o Magnus Carlsen e nessa edição de 2008, então eu joguei na última rodada contra o Mequinho o formato lá do torneio era bem interessante, ele começava com um ritmo de jogo bem acelerado e o ritmo ia aumentando, e assim no final, nessa última rodada, o ritmo já era de uma hora pra cada jogador e uma outra coisa curiosa dos torneios lá em Caxias do Sul, é que não tem esse negócio de empate assim, nas partidas finais, não tinha como você oferecer empate e ficar numa situação tranquila no torneio empatava a partida, ia pra Armagedon, que era uma coisa que, né, eu sempre tentava fugir ao máximo então eu tava nessa situação, eu tinha que ganhar essa partida de qualquer jeito e, enfim, vamos ver o que aconteceu nessa partida eu devo dizer que eu já tinha jogado várias outras partidas com o Mequinho desde antes disso e joguei algumas depois também, mas essa é a que eu me lembro com mais carinho então, eu joguei aqui o Peão Dama, minha abertura predileta durante a maior parte da minha carreira e o Mequinho jogou essa variante que os jogadores de Peão Dama odeiam tanto, né, que é a Grunfeld meu Deus, tá, como os jogadores de Peão Dama odeiam a Grunfeld? mas odeiam assim, odeiam porque, né, respeito, que nem o Moto odeia o Sampaio, por exemplo mas por que que o Moto odeia o Sampaio? é porque, assim, é aquele adversário que é impossível de ser vencido, entendeu? é mais ou menos como a Grunfeld, o jogador de Peão Dama odeia a Grunfeld por isso é impossível de você conseguir vantagem de brancas é uma coisa muito difícil então, essa sempre foi uma defesa que me causou problemas durante a minha carreira mas, felizmente, nessa aqui teve final feliz vale lembrar, o Mequinho é um jogador que, durante a carreira dele, jogou várias aberturas tanto de brancas quanto de pretas, né e uma das célebres partidas do Mequinho é uma partida que ele empata com o Fischer salvo engano, essa partida foi jogada em 1970 ou por aí, né mas acho que foi em 70 e o Mequinho jogou duas partidas com o Fischer uma ele perde e a outra empata essa que empata foi uma Grunfeld também, partida bem famosa e, inclusive, nessa partida o Mequinho joga essa linha com o Bispo G5, que é uma variante que eu joguei muitas vezes durante a minha carreira tive algumas boas partidas com essa linha mas, nessa ocasião, eu joguei C toma D5 que é, historicamente, a variante principal aí da Grunfeld, né Cavalo toma D5, E4, Cavalo toma Peão Tome, Bispo G7 então também é uma variante que eu tive... já joguei muitas vezes durante a minha carreira e eu joguei Bispo C4 dessa vez, a linha, digamos, principal me lembro de uma partida que eu joguei em 1993 contra o Leco num Campeonato Mundial Sub-14, que eu joguei Bispo B5 cheque nessa posição também já joguei Cavalo F3 e Bispo E2 enfim... e dessa vez eu joguei Bispo C4 que era uma linha que eu tinha estudado bastante nessa época aí, em 2008 C5, Cavalo E2 e o Mequinho ele vai pra linha principal mesmo aqui hoje em dia o pessoal joga de formas alternativas essa Grunfeld eu nunca entendi muito bem porquê, mas o pessoal joga Bispo D7 aqui ou Bispo G4 e volta o Bispo pra D7 joga também Dama C7 tem vários lances aqui, né? Dama C7, Cavalo A5 como eu disse, Bispo G4 e volta o Bispo Bispo D7 direto, B6 o pessoal começou a jogar de tudo aqui mas eu devo admitir que eu nunca entendi muito bem até hoje eu não sei, tá? então se você por acaso for uma alma caridosa tá vendo o vídeo aí você estuda Grunfeld dia e noite, entendeu? é... deixa aí nos comentários porque que as pretas pararam de jogar jogam menos atualmente que a linha principal G4, F3 e Cavalo A5 que eu não sei muito bem o que que o Branco faz pra conseguir vantagem nessa linha nunca ficou claro eu também nunca entendi porquê que pararam de jogar, tá? eu me lembro teve um desses matches aí Karpov e Kasparov que o Karpov jogou várias vezes Bispo também F7 nessa posição, tá? essa teoria a linha se desenvolveu muito com esses matches aliás o xadrez como um todo se desenvolveu muito com esses matches extraordinários aí entre Karpov e Kasparov mas eu joguei a linha com Bispo D3 Bispo E6 e D5 se eu não me equivoco quem popularizou essa variante pras brancas foi o David Bronstein um jogador ultra criativo e... mas eu não tenho certeza disso certo? mas... é bem possível que seja verdade e... essa linha enfim, ela virou quase que a variante principal esse sacrifício de qualidade aqui na Grunfield apesar de eu achar que não dá vantagem pras brancas também mas... é... o outro lance aqui é torre C1 também é um lance bastante jogado Bispo Toma 2 eu me lembro que eu estudei durante um período na minha vida tem um livro praticamente desconhecido se você conhecer fale aí também nos comentários, tá? é um livro que o Sakaev escreveu analisando a Grunfield essas variantes da Grunfield e os... e o livro é assim... o livro não tem palavras praticamente é só variante variante, variante, variante variante, um monte de análise e eu tinha comprado esse livro é... não sei se foi nessa época aí mas esse foi um livro que eu estudei muito e... só variantes, tá? não tinha papo furado tá? um livro que não é muito fácil de você ler mas acabou sendo bastante útil nesses meus estudos da Grunfield eu me lembro que tem essa linha com torre C1 bem analisada até é uma linha que... uma variante que pouca gente se lembra da teoria hoje em dia mas a variante que mais me interessava mesmo era essa com D5 Bispo Toma 1 e Dão Toma 1 é... um sacrifício de qualidade mas que as brancas tem uma compensação animalesca aqui, né? com... esse Bispo de Casas Pretas, né? e... o Topalov também nessa época havia jogado algumas partidas interessantes nessa linha, né? uma partida que ele ganha do Shirov que ficou bem famosa mas teve outras também e aqui o Preto joga então F6 é um lance malandro porque... neutraliza um pouco o problema nessa diagonal e claro se eu tomar em E6 tá caindo esse Bispo de D3 então... né? não muda muito e aí Dama D4 tudo isso aqui é teoria da pesada então não... tem nada de muito novo aqui agora eu ameaço tomar esse Bispo Bispo F7 Bispo H6 e Torre E8 até aqui os lances tinham sido feitos com relativa rapidez e agora Bispo B5 ataca a Torre de E8 tá? ameaço tomar essa Torre aí então as Pretas jogam um lance malandro aqui que é E5 que... agora se D toma E6 Ampassan e Captura certo? e escapa com essa Torre daí e se eu tirar a Dama que é o lance que eu fiz ele consegue escapar também e agora eu joguei F4 por aqui eu percebi que o Mequinho tinha ou... saído da teoria que ele conhecia ou então ele não se lembrava pelo menos das análises porque ele começou a pensar bastante por volta dessa posição e... aqui no lance 20 tá? essa é uma... é um... um caso assim que a gente tá no lance 20 e ainda tem bastante teoria nem sempre é assim né? mas essas Grunfeld são chatas justamente por isso mas... fazer o que né? tem que estudar e... o Mequinho então fez um lance que eu achava que era uma novidade teórica na época depois eu fui ver que... é... existem outras partidas jogadas aí nessa... nessa posição encontrei duas partidas na verdade com esse lance que é... dama d6 nessa posição um lance bastante natural diga-se de passagem não sei bem porque que esse lance me pegou tão de surpresa assim eu admiti eu nunca fui um grande estudioso de aberturas mas... se eu tivesse estudado com mais detalhes eu teria analisado esse lance provavelmente mas aqui eu já tava fora do livro né? a variante que eu me lembrava era assim é... toma f4 dama toma f4 dama b6 cheque rei vem e agora bispo toma d5 certo? ele não pode tomar em b5 direto porque dama toma f6 e eu vou dar mate aqui ou tomar a torre enfim é uma tragédia então bispo toma d5 é... toma d5 dama toma b5 dama toma f6 e agora volta a dama para e8 ameaçando talvez torre f7 e aí o Topolov jogava esse lance aqui dama d4 e aqui que tem essa partida Topolov-Shirov que era a minha... minha partida modelo e... se não me engano é... das minhas conclusões aí da época é que o preto tinha que jogar uma série de lances finos para empatar e depois essa teoria avançou tem um monte de partida correspondência agora nesse negócio aqui hoje em dia e já tá bem provado que o preto não tem problemas aqui se... se lembrar da teoria empata entendeu? esse é o problema um... um certo entre aspas problema do xadrez moderno que as vezes o jogo vira uma batalha de memória isso é algo que eu... em geral... é... na maioria das vezes eu tento evitar ou... pelo menos tentava evitar nas partidas mais importantes aí a não ser que eu tivesse tudo muito bem analisado porque... eu devo dizer pra vocês que a minha memória é péssima aliás vocês já devem ter percebido pela minha total incapacidade de falar o lugar onde vai o cavalo né que eu sempre troco tá... não vou nem tentar dessa vez nesse vídeo porque realmente é algo que supera a minha capacidade aí intelectual mas você já deve ter percebido que né dentre outras qualidades minhas que não se destacam a gente podia dizer a memória eu não consigo me lembrar das coisas enfim... então eu tento evitar isso até pra quem acha que pra você chegar numa titulação em xadrez você tem que ter uma super memória eu sou a prova de que isso aí é uma lorota né tá... então... mas nessa aqui... como eu tinha estudado tipo uma semana antes da parte... da... de jogar o torneio alguma coisa assim eu tava com uma certa confiança foi uma das poucas vezes que eu resolvi encarar entendeu mas... nada disso aconteceu porque o mequinho jogou numa d6 e aqui a minha teoria acabou mas eu fiz um lance que... todo mundo faria que é trocar esse peão aqui acabei de botar meu peão em f4 e f também é 5 certo? bom... esse é um momento importante eu considero que eu fiz um dos melhores planos aqui da minha carreira nessa posição é... o lance em si que eu jogo ele não tem nada de mais mas a ideia é conectada a esse lance que é bem interessante e... muita gente me pergunta assim... como que eu sei por exemplo quando ocorre essa transição de abertura pro meu jogo quando ocorre exatamente ou quando que você pode detectar numa partida de xadrez qual que é o momento crítico certo? e essa é uma... essa é uma coisa importante pra você como um xadrista perceber qual que é o momento crítico de uma partida é aquele momento em que você precisa parar e pensar um pouco mais e encontrar uma ideia diferente esse tipo de coisa né? então normalmente uma posição crítica que você vai ter é justamente essa quando tá nessa transição de abertura pra meu jogo ou quando acaba a sua teoria de aberturas você não sabe mais o que fazer assim o seu estudo antes da partida acabou e como numa posição como essa não tem um lance fácil pra você fazer certo? no sentido de que não tem um lance de desenvolvimento simplesmente pra eu jogar ou um lance óbvio não tem uma jogada que você fala claramente esse é o lance tá? todas as minhas peças estão desenvolvidas e eu preciso então ver o que que eu vou fazer nessa posição e aí eu encontrei uma ideia interessante talvez o lance mais natural da posição seja bispo g5 aqui ataca a torre e aí tira a torre pra c7 tentar melhorar o posicionamento tem até uma partida que foi assim bispo f6 mas sei lá torre f8 isso aqui não parece né? muito assustador pras pretas pra ser sincero e outra é... assim sinceramente né? pra você ganhar de um jogador da categoria do mequinho tá? um jogador extraordinário tá? um dos grandes jogadores da história do xadrez enfim tá? não adianta você fazer o óbvio com ele vai ter alguma situação que você vai ter que ter uma ideia um pouco diferente vai ter que... né? se você fizer só o feijão com arroz você não ganha de um jogador desse nível então é... é sempre um momento é sempre interessante quando você fala essa é uma ideia que realmente pode colocar problemas pra ele e foi o que aconteceu aqui eu joguei nessa posição então rei h1 que curiosamente é uma novidade teórica tem duas partidas nessa posição uma foi jogada então bispo g5 mesmo minha outra jogou bispe 3 tá? e seguiu 2c8 também não vejo muito bem porque que eu ia querer tirar esse bispo porque eu não quero tomar esse peão de a7 aqui né? eu quero jogar por ataque então eu joguei rei h1 a gente já vai entender qual que é a ideia dessa jogada aqui é... o mequinho então precisa colocar esse cavalo no jogo então ele faz uma jogada uma sequência natural aqui ele joga a6 tira o meu bispo daí e agora joga b5 avança o... a maioria de peões dele no flanco dama e prepara pra trazer esse rapaz pro jogo né? tirar ele do... é... estábulo tira o cavalo do estábulo tá? prometi pra mim mesmo que eu não ia falar essa palavra nunca mais na minha vida mas não resisti tá aqui ó pra vocês que disseram que eu não sei falar essa palavra que o rafael é isso o rafael é aquilo como que uma anta dessa viu? tá aí ó estábulo consegui consegui me lembrar dessa palavra entendeu? bom espero que seja essa mesmo agora agora eu fico até na dúvida mas bom então b5 com a ideia de jogar cavalo c4 aqui e agora veio a minha curiosamente o jogo com com os cavalos ele é o crítico nessa nessa partida né? o cavalo do mequinho quer entrar no jogo com o cavalo c4 e agora a minha ideia com o rei h1 vem à tona que é jogar nessa posição cavalo g1 trazendo o cavalo pro jogo e foi por conta disso que eu joguei esse rei h1 esse meu cavalo é a minha única peça que não jogava e eu vou trazer ele pro jogo mas vou trazer de um jeito assim destruidor né? esse vai ser um cavalo mesmo premiado porque ele tá vindo agora pra f3 e g5 meu bispo aqui em h6 continua pressionando e a minha posição vira de repente eu devo admitir pra minha total surpresa a minha posição é muito melhor do que eu imaginava porque eu vou ser sincero pessoalmente demais também quando escrevemos livros talvez eu né? um dia eu seja assim também mas por exemplo se eu fosse escrever um livro e falasse rei h1 como tava lá nos livros do Kotob eu fiz um plano multiescalonado de 5 etapas começando com é coloco o meu cavalo em g5 depois faço não sei o que e aqui eu percebi que eu estava ganho na posição certo? muitos alguns jogadores tentam passar essa imagem aí não pode até ser eu duvido sinceramente que isso ocorra de verdade mas no meu caso eu posso afirmar que é uma mentira total pra mim foi uma total surpresa que minha posição seja tão boa assim depois de rei h1 tá? eu tava imaginando uma posição equilibrada mas eu acho que eu tô quase ganho nessa posição os computadores eles não percebem isso também a não ser quando você alimenta eles aí durante um tempo mas eu acho que aqui o preto já tá perdido pra minha total surpresa já era digo mais uma vez o cavalo passa e eu não sei muito bem o que ele faz o mequinho não conseguiu também evitar aí as minhas ameaças aqui por exemplo se ele joga o cavalo c4 coisa que ele poderia ter feito também em vez de 2 c7 mas eu acho que não muda muito meu cavalo tá indo pra g5 e é uma destruição isso aqui completa como esse plano realmente resolveu a partida então torre c7 cavalo f3 ameaçando o cavalo g5 então agora o mequinho jogou um lance que me pegou de surpresa que foi esse g5 mas que realmente eu acho que ele não sabia bem o que fazer quando o meu cavalo entrasse aqui em g5 e ele praticamente tá paralisado aqui né enfim é um monte de ameaça que eu começo a criar eu já tô ameaçando tomar esse bispo se jogar torre a7 digamos pra defender deve ter muito lance aqui como por exemplo cavalo e6 ameaça a torre ameaça o dama f6 é uma posição trágica aqui incrível realmente foi só esse cavalo entrar no jogo e então ele joga g5 que é um lance interessante me pegou de surpresa como eu disse é... dá pra ver que a posição das pretas é meio desesperadora agora porque eu tomo de bispo e eu continuo com a mesma pressão mas pelo menos ele não toma ele não não tem uma né uma ameaça muito grave imediata e o que que eu tomei de bispo aqui também é uma coisa que eu quero saber mas acho que esse cavalo toma g5 vem dama toma h6 e cavalo toma f7 deve ter agora algum lance aqui pra ele que me incomodava não sei se dama f4 mesmo não sei se tinha alguma coisa aqui que apesar de que parece que eu ainda não sei talvez dama g7 ainda parece que eu tenho um ataque forte mas eu preferi tomar de é... bispo mantendo todas as vantagens da minha posição e sem perder esse bispo de casas pretas que é algo importante pra minha posição importante pro meu ataque ele jogou bispo g6 agora dama g3 ameaçando o peão de e5 cavalo c4 e agora um lance bem chato pra ele eu já tenho um peão pela qualidade então é... né uma... assim já nem tenho muita muito problema de material aqui né e o ataque continua porque eu jogo h4 agora ameaçando h5 ele jogou torre e8 e eu jogo h5 então pra abrir caminho aqui com os temas de ataque tirar o bispo de g5 com cheque descoberto destruindo a posição dele bispo tomar h5 essa é uma outra posição também importante porque na verdade antes de jogar h5 é... esse é um conceito também que eu já falei em algumas ocasiões que é... é... quando que você percebe que vai ter uma sequência ganhadora né quando que tem aquele cheirinho de arremate no ar né e... porque muita gente resolve exercícios e... e... de tática por exemplo e diz... bom... na... 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 na tática nos exercícios eu sou muito... eu sou muito bom o problema é que não tem ninguém lá soprando no meu ouvido para... para agora fulano tem um arremate aí para... pensa... e aí a pessoa não percebe isso e faz um lance qualquer realmente tem algumas posições em que isso acontece isso é bem difícil mas tem algumas posições que você pela avaliação você... olha e fala não é possível tem que ter algum lance como essa aqui né eu me lembro claramente da minha sensação de... não é possível tem que ter algum jeito aqui de ganhar porque... é muito tema a posição dele é... é... tá pra... tá pra explodir aqui né e eu encontrei então o arremate é... eu jogo h5 bispo toma h5 e agora ele tá de milagre evitando aí os... é... dama g6 se bispo d8 torre g7 então não tem... é... nenhum descoberto imediato assim né mas eu jogo bispo f6 mesmo ele tem que voltar o bispo para não levar dama g7 mate e agora... pá... cavalo h4 ameaçando cavalo toma g6 então... esse cavalo trabalhou nessa partida hein pois... foi aqui veio... manobrou ainda vai ter mais umas funções ainda até essa partida terminar ameaça tomar aqui em g6 então ele joga torre f7 agora vem um lance importante eu preciso ir com calma certo? porque esse cavalo toma g6 torre toma f6 e esse arremate não é tão claro não tem... as vezes isso acontece também você fala não é possível né e você fica... você vai à loucura tentando encontrar pra onde eu tiro esse cavalo eu vou ganhar não é possível aí o melhor que você pode fazer é escutar uma... uma... uma voz assim na sua mente dizendo calma veloz respira procura os lances candidatos né... se acalma um pouquinho aí você pode encontrar de repente tem um lance calmo aqui que ganha que é esse dama g5 nesse caso simplesmente defende o bispo de f6 mantém a pressão e agora a posição realmente desmorona porque eu tô ameaçando tomar aqui e se ele joga por exemplo torre f8 ah bom... aqui deve ter vários jeitos mas... é... cavalo g6 mesmo torre f6 e agora eu tomo a torre de... f8 então em vez disso ele jogou torre e7 mas aqui a posição mesmo vai... desmoronar completamente cavalo f5 um bom e velho duplex com varanda dama vem... olha... segue trabalhando esse bicho vai aqui... isso aqui é um puro sangue realmente... e agora... pá... volta... e finalmente esse cavalo é... é... premiado tomando a... quer dizer... eu ia falar dama mas na verdade é uma torre mas tudo bem ele foi... veio... deu pirueta... saltou pra tudo que é lado e aí... me proporcionou uma vantagem material decisiva nessa partida e agora ainda cai o peão de e5 pá... e agora cai o peão de c4 e aí eu ia ficar com dama a mais esses peões centrais e aí nessa posição então o Mequinho abandonou então... jogar com o Mequinho é uma... sempre foi uma... uma ocasião especial pelos motivos que eu falei aí nesse vídeo e então... ganhar do Mequinho mais especial ainda é... principalmente porque eu... foi uma das melhores partidas da minha carreira e eu me lembro com muito orgulho desse plano com o rei h1 e cavalo g1 que é um plano não muito óbvio e que acabou decidindo essa partida importante e ainda me deu o título desse torneio aí dessa edição em 2008 da Festa da Uva disputada em Caxias do Sul então essa foi uma das melhores partidas da minha carreira espero que você tenha gostado não se esqueça de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal e a gente se vê nos próximos vídeos um abraço